Eu cestei, trouxe o doutor da bancada, o brabão da parada Assustei a turminha, hoje não quero mais nada Vermelha gravata, o mais violento, cheiro de grana, mais cana Pode se vir o doutor primeiro, dia de acerto hoje é receber as mensagens Segui o plano, qual é a próxima viagem? Chegou o quadrado, eu já arranquei um teco, melhor assim não foi o dedo do boneco Tarde demais, melhor assim, tiro os gravata de perto de mim Vale demais sua atenção, dia de glória, outra missão Somos bebê do GG, causando na private, é sexta-feira e não vai ter como Juntos doutor mais bigode, tem nada que nós não pode É na festinha que hoje eu te como Tô com os bebê do GG, causando na private, é sexta-feira e não vai ter como Juntos doutor mais bigode, tem nada que nós não pode É na festinha que hoje eu te como Eles querem pegar meu lugar, só que precisam me alcançar Em farol vermelho não vou parar, carro chefe na pista é ruim de pegar Tem vários querendo o trono, não é proibido almejar Só que agora eu também tô no jogo, eu só entro se for pra ganhar Aviso não vem dando de louco, minha parte eu já fiz de alertar Eu não me contento com o boco, porque essas notas eu preciso contar Trancado no estúdio pro meu futuro mudar Família me esperando com a vitória na mala A frente do meu tempo eles não podem me atrasar Foi só mais uma cesta pra guardar na memória Tô com os bebê do GG, causando na private, é sexta-feira e não vai ter como Juntos doutor mais bigode, tem nada que nós não pode É na festinha que hoje eu te como Tô com os bebê do GG, causando na private, é sexta-feira e não vai ter como Juntos doutor mais bigode, tem nada que nós não pode É na festinha que hoje eu te como Já veio me procurar, disse que viu na TV Se for pra dar sermão, então vê se me esquece Me bloqueou no celular e ainda vai querer saber Qual a situação e quem me fortalece Muitos querem pagar pra ver, mas ninguém pode saber Dentro do verde o fumei, a lua sabe bem Seguro de frente pro mar, nunca vão me encontrar Se puder me esperar, eu te levo também É o maquinista do trem bala, tem muitos que só fala Pra acabar na bala, quer testar a sorte Hoje nada mais me abala, eu guardo no porta-mala O brinquedo que cala com o cheiro da morte Não conheço nenhuma sara, tem muitas tão na tara Eu sei que a vida cara, trai a multidão Mas por favor não me compare, não finge que repara Que seu coração dispara ao segurar minha mão Tô com os bebê do GG, causando na private, é sexta-feira e não vai ter como Juntos doutor mais bigode, tem nada que nós não pode É na festinha que hoje eu te como É na festinha que hoje eu te como É na festinha que hoje eu te como